Jornalistas de diversas mídias e veículos de comunicação acompanharam no Palácio Piratini a prestação de contas do governador Eduardo Leite sobre os seus 100 dias na gestão do Rio Grande do Sul. O conceito do nosso governo, além de sermos evolução sem ruptura, é de superação desse discurso de crise para que possamos ganhar esperança e confiança no futuro do Estado. No Salão Alberto Pasqualini, com a presença também de secretários e deputados, foram apresentados os primeiros resultados e projeções para os quatro anos de governo. Eduardo Leite destacou as ações para resolver a crise fiscal. Essa agenda de diálogo, não tenho dúvida, nos ajuda a viabilizar o ambiente para que o Estado aprove as mudanças e possa superar esse quadro fiscal. Bom, com as reformas em privatizações, com as reformas em estruturas de carreira, previdência, nós estaremos aptos, nossa expectativa é essa, no segundo semestre deste ano, poder nos assinar, aderir ao regime de recuperação fiscal junto do governo federal. E esse regime de recuperação fiscal vai permitir ao Estado, além de consolidar o não pagamento da dívida, com a União, ter acesso a crédito. O governador falou da regularização do pagamento do quadro funcional do Estado. Estamos permitindo retomar, até o final deste ano, o pagamento dos servidores em dia. Simplificar a relação do Estado com os contribuintes e melhorar a arrecadação são metas. Nós já estamos nos preparando, nos planejando para o que virá depois desta prorrogação das alíquotas. E aí, nós queremos não apenas manter níveis de arrecadação, como fazer isso de forma a permitir desenvolvimento e sermos mais atraentes para investidores. No encontro com a imprensa, o governador comentou a quitação da dívida do setor saúde. Nós temos um plano de liquidação desses recursos na área da saúde em 36 meses com os municípios, que totalizam, Arita, nos municípios, cento e quantos milhões? Cento e sessenta e dois milhões. Eduardo Leite explicou a sua agenda fora do Estado. Temos sido convidados por bancos de investimento para falar e tenho o Estado falando do nosso Estado do Rio Grande do Sul para mostrar que aqui temos um governo que está firme na disposição de modernização da máquina pública e de abertura de espaço e criação de ambiente para investimentos. Antes da entrevista, o governador apresentou a marca do governo. Essa é a marca que move a nossa ação, de não apenas olhar para o passado. Não sirvam as nossas antigas façanhas de modelo, que sirva de inspiração para o povo do Rio Grande a capacidade de novas façanhas.